E o quadro Direitos e Deveres do Cidadão recebe hoje o especialista Guilherme Moreira. Ele que vai abordar o assunto, o uso da Constituição Federal para entender a atuação do Brasil no cenário internacional. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Diário do Sertão. É sempre um prazer recebê-lo aqui em nossa casa. Bem-vindo, querido. Boa tarde, El. Boa tarde ao pessoal de casa. Sempre um prazer estar aqui na presença de vocês, agora na presença de Elmo, né? Substituindo nosso amigo Galiel. E a gente está aqui sempre para tentar ajudar o máximo o pessoal de casa a entender alguns assuntos polêmicos que refletem na nossa vida em sociedade de maneira que não deveria ao nível que se faz. Muito bem. Nós vamos iniciar esse bate-papo no quadro Direitos e Deveres, né? Já fazendo a primeira pergunta ao especialista Guilherme Moreira, qual a relação entre a Constituição Federal e as relações internacionais no Brasil? Perfeito, Elmo. A pergunta parte de um princípio básico. É aquele clichê que todo mundo fala da educação que não se tem na escola. O que é essa educação? Aquela frase clássica que a gente escuta. Isso deveria ser ensinado na escola, só que, assim, é tanta coisa que deveria ser ensinada na escola que acaba se tornando uma redundância, né? A gente fala isso. Ah, a questão de imposto a gente deveria aprender na escola, a questão de leis a gente deveria aprender na escola. Só que eu acho que, assim, puxando um pouquinho para a gente, o principal que a gente deveria aprender desde pequeno na escola com a educação básica seria a nossa Constituição Federal. Por que a Constituição Federal? É a partir da Constituição Federal que a gente vai entender todo o funcionamento da nossa sociedade. Se a gente tivesse, respectivamente, um estudo básico do que tem na Constituição, pelo menos em seu princípio, a gente entenderia que diversas polêmicas que surgem na mídia, surgem nas rodas de conversa, surgem na população em geral, não deveria ter a importância que tem por ter um significado simples que a gente pode pegar na Constituição Federal. É aí que a gente entra nessa questão das relações internacionais, porque o Brasil, acho que você há de concordar com isso, a gente pula de polêmica em polêmica. Ano passado, época de eleições, a gente estava naquela fase de fake news, ataque de um lado e de outro, direita e esquerda, certo? E agora, com o novo governo, até que as coisas acalmaram em questão das brigas partidárias, a gente tem a influência externa. Não mais a confusão é tanta aqui dentro, como agora a confusão está vindo de fora. Por que de fora? As relações internacionais do Brasil englobam o quê? Englobam o globo todo. O globo todo se satisfaz lá na Rússia, que está em guerra com a Ucrânia. O que é que isso tem a ver com o Brasil? Você deve pensar, resumidamente, absolutamente nada. Mas, a partir do momento que você entende que o mundo é um sistema complexo e conectado, você vai entender que isso tem, sim, importância. Mas, onde é que vai entrar essa importância e como o Brasil deve agir diante disso? A questão, voltando àquela questão das brigas partidárias, vai existir sempre as reclamações do porquê o Brasil não toma lado. É aí que parte o nosso ponto principal do assunto de hoje. Por que o Brasil não toma um lado firme, não apoia a Ucrânia, que foi invadida, não apoia, entretanto, porém, a Rússia, que, apesar de claramente estar errada no ato, é um parceiro comercial importante, por que não tomamos um lado? Por que isso não acontece dentro do Brasil, enquanto opinião externa para o mundo? Bem, isso é simples. Como falei novamente, se a gente tivesse um estudo básico da Constituição Federal, a gente ia perceber que o Brasil, ele deve ser regido por princípios, princípios e deveres. A partir do momento que a gente abre a Constituição Federal, a gente vai ter um quadro chamado Fundamentos da República Federativa do Brasil. São quatro fundamentos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho e da livre iniciativa. Isso aí vai pegar outra questão que não cabe hoje, mas vai estar a questão da direita e esquerda também, entre a influência do Estado no mercado de trabalho e outras questões. A partir disso, a gente vai para os objetivos. Depois dos fundamentos, a gente tem os objetivos da República do Brasil. O que é esses objetivos? Vamos lá de novo, em sequência. Construir uma sociedade livre, justa e igualitária. Erradicar a pobreza e a marginalização. Promover o bem-estar de todos sem discriminação de nenhum nível, nenhum tipo de discriminação. E depois disso, depois dos objetivos, a gente chega no artigo 4º, que é exatamente a questão de relações internacionais do Brasil e como ele deve se comportar. Aqui é um pouquinho forçoso exigir da memória que a gente decora, porque são 10 incisos. Mas eu destaquei três aqui na memória, puxar para vocês, para vocês entenderem por que o Brasil não adota um lado verdadeiramente. Veja bem, entre os principais princípios que regem as relações internacionais do Brasil, isso são três simples. Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos e não intervenção. É explicativo, não é? Por que essa não intervenção? Intervenção. Ah, não, intervenção é exatamente o que está dizendo. O que está acontecendo lá fora é problema deles. A gente se preocupa com o que está aqui. E isso é perfeito. Por quê? Como a gente sabe, a gente em população em geral, nosso país, o que não falta é problema para ser resolvido. Se a gente fosse dar atenção para o que está acontecendo lá fora e criar conflitos para um país que já necessita tanto do que vem de fora, a gente só se prejudicaria com isso. Então, por que é importante a gente ter esse conhecimento da Constituição Federal? Porque, veja bem, três incisos. Falei três incisos aqui que resumiu toda a questão. Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, isso aqui é guerra em última hipótese, resumidamente, e a questão de não intervenção do que não é problema nosso. Se a guerra está lá na Ucrânia e na Rússia, como está em pauta hoje em dia na mídia, a questão de posicionamento, por que não apoiamos a Ucrânia? Por que não recriminamos o que a Rússia faz? Simplesmente por isso. A nossa Constituição, quando ela foi feita lá em 88, a nossa Constituição cidadã, porque ela abrangeu diversos princípios que regem o funcionamento da República, garantiu que a gente, primeiro, vamos se preocupar com que, se um dia chegarmos a um nível de ser um país tão desenvolvido que sobe tempo para cuidar de relações externas, como as grandes potências, Estados Unidos, que sempre está envolvido, países da Europa, aí sim a gente pode começar a se preocupar. Mas enquanto a gente tem mais problemas aqui dentro para tratar do que lá fora, para eventualmente se posicionar, mostrar que a gente está favorável ao lado, por princípios, enfim, a gente tem que se resolver primeiro o que a gente tem de pior aqui dentro, que o que não falta é problema. Ô, Guilherme, pegando esse gancho aí, nessa questão das relações internacionais, atualmente o Brasil tem alguma relação rompida com algum país? Perfeito, Al. Atualmente, não existe nenhum país que o Brasil tem relações rompidas. O que é essas relações rompidas? Para ficar mais só com o pessoal de casa, a gente sempre pega os Estados Unidos, referência mundial, todo mundo conhece. Os Estados Unidos, quando ele pega uma divergência política, ideológica com algum país, ele faz o uso de embargos, corta relações, aplica sanções, enfim. Esses embargos, a gente tem citadamente dois, que influenciam no âmbito global, que é a Cuba, né? Cuba, clássico Cuba, os Estados Unidos fechou a ilha, literalmente o que já era uma ilha ficou impenetrável, e a Venezuela, a nossa vizinha Venezuela aqui. Isso é um exemplo, claro, de cortar relações. O Brasil, enquanto país, enquanto república, não tem esse problema com nenhum país do mundo. E isso é perfeito, é perfeito. Imagina aquele seu amigo que é amigo de todo mundo. Esse é o Brasil atualmente. Isso é o que queriam fazer que o Brasil deixasse de ser. Por acharem com o objetivo, com a lógica, de dizer que isso era ser inferior. Você não se posicionar. Isso não é ser inferior, isso é ser inteligente. Quanto mais amigos para um país que não tem tanta infraestrutura, melhor. O que a gente não pode ter, justamente, é inimigo. Quanto mais amigos, quanto república, quanto apoio para a gente, é o que a gente precisa. Isso é maravilhoso. E as relações, o senhor acha que estão acima dos pensamentos ideológicos? Perfeito. Aí a gente entra na outra questão, que é o... É porque, assim, novamente, a gente entra para aquela polarização que a gente vive, né? Apesar da eleição já ter acabado, sempre vai existir agora, como não existia tão forte antigamente, a questão da direita e da esquerda, né? Preza-se o seguinte. O Brasil, enquanto república, como eu citei anteriormente, na minha visão, não pode ter briga com nenhum país. Por que exatamente não ter briga e por que não pode ter esses abalos nas relações? Porque cada país internacionalmente é conectado. Cada país precisa de uma coisa e de outra. A gente pode não perceber, aliás, a gente pode perceber, sim, se a gente pegar qualquer objeto nosso, a país, qualquer objeto não, 90% para ficar mais dramático. Se a gente pegar qualquer objeto da nossa casa, vai ter a etiquetazinha lá, Made in China. Já imaginou se a gente pegar uma briga com a China, como é que a gente ia ficar aqui? Qualquer coisa que é produzida no Brasil, se não for no polo de Manaus, lá no polo da Amazonas, que tem os incentivos, que não tem uma grande carga de imposto, como tem em todo o resto do país, é extremamente caro a produção. Por isso que a gente reclama muitas vezes do produto nacional ser caro, porque a gente não tem condições, enquanto temos uma carga tributária elevada, não temos condições de fornecer em nível competitivo. Enquanto a China produz um lápis, um exemplo banal, um lápis por um real, o Brasil levaria até desenvolver uma tecnologia para capacitar pessoas, desenvolver um maquinário para produzir em massa um lápis, e isso aí vai chegar ao povo por seis, cinco reais. Só um exemplo para ficar claro. Então, assim, a gente tem que ter esse pensamento de que o orgulho, enquanto nossa vida pessoal, enquanto seres humanos, enquanto eu e você, já é prejudicial para a gente, enquanto pessoas. E imagine isso aí para uma escala de país. A gente não pode ter esse pensamento de que a gente deve se posicionar, deve subir degrau sem ser na sequência. A gente não pode pular degraus. Vamos crescer um pouquinho, como eu falei lá no começo, vamos resolver primeiro o que a gente tem para resolver aqui, o que não falta é problema, para onde a gente olha o que tem problema, para a gente poder pensar em agir internacionalmente e criar esse destaque internacionalmente para o Brasil, que aí sim vai atrair outras questões, mas que, por enquanto, não é o foco do Brasil. E, para deixar claro, finalizando aqui esse pensamento, a lógica é exatamente essa. Quando você vê uma pessoa excitando que o Brasil tem que se posicionar, tem que tomar autoridade, tem que recriminar, você tem que pensar duas vezes que o nosso país é extremamente dependente. A gente depende de tudo de outros países. Como eu falei aqui, o exemplo da China, a China é o parceiro vital do Brasil. E, em contraponto também, para não achar que é só o ônus, a gente também tem um bônus. A gente depende do Brasil, apesar do nosso aqui, Nordeste, onde a gente está situado, não tem essa política tão forte de exportação do agro, mas o Brasil é agro. O Brasil é movido pelo agro. O Brasil, enquanto geração de emprego, saindo um pouquinho dessa região que a gente tem aqui, não é tão forte, infelizmente, no agro, por não ter terras e tempo fértil, enfim. O Brasil é movido pelo agro. E esse agro move o país exatamente exportando, trazendo dinheiro, trazendo dólar para dentro do país, investindo em empregos, investindo em construção, investindo em tecnologia e fazendo o país avançar. Isso é mais um exemplo de como o mundo está interconectado e como a gente não deve criar rixas ou participar de brigas que a gente não tem nada a ver, pelo menos por agora. Muito bem. Aí nós tivemos esse bate-papo aí com o especialista Guilherme Moreira falando do uso da Constituição Federal para entender a atuação no Brasil no cenário internacional. Na verdade, uma verdadeira aula. e a gente agradece, viu, Guilherme, sua participação e aguarda você outras vezes aqui no nosso programa Diário News. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Prazer, Elmo. Prazer aqui a apresentação com você. Vamos fazer um programa na casa também, né, para terminar de fechar o ciclo do repórter que faz tudo. É verdade. Um grande abraço, querido. 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 Obrigado.